Eu quero iniciar esse vídeo já te dando dois motivos para que você aprenda esse conteúdo. Bom, o primeiro motivo é, imagina que você precisa acessar o seu sistema de RP simplesmente para fazer uma consulta de estoque. Só que você tem um número limitado de licenças e você precisa aguardar um usuário sair do sistema para você acessá-lo. Mas já pensou se você soubesse como, através do Excel, consultar o banco de dados do seu sistema de RP e trazer a informação referente a saldos de estoque diretamente do banco de dados e não ocupar uma licença do seu sistema? Que legal que seria? Então, meu amigo, esse é o primeiro motivo para você assistir essa aula até o final, porque é isso que eu vou ensinar para você no conteúdo de hoje. E eu quero dizer que essa aula aqui eu gravei para os nossos alunos do módulo de estoque do sistema de RP Tossos Proteus, porque é ele que eu vou trazer aqui como exemplo. E a segunda vantagem é que você vai conseguir acessar informações de forma muito rápida do seu banco de dados através do Excel. Então, eu acho que só com essas duas vantagens aqui é mais que motivo para você acompanhar essa aula até o final. E, claro, dá um like aqui nesse vídeo que dá um trabalhão para montar esse conteúdo. E não custa nada, né? Você dá uma força aqui para o nosso canal. Mas antes da gente iniciar, eu quero dizer que esse conteúdo aqui é patrocinado pela RFB Sistemas. Se a sua empresa necessita de serviços relacionados ao seu sistema de RP, integração com Excel como essa que eu vou mostrar para você, Power BI e muito mais, pode contar conosco. E todas as ferramentas que nós apresentamos aqui no canal, nós temos treinamentos para ajudar você aí a reduzir os custos de serviços de consultoria para a sua empresa. Eu vou deixar também os links de todos os nossos treinamentos aqui na descrição do vídeo. Bom, já valeu demais. Bora aqui para o computador. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula bônus aqui do nosso treinamento do modo de estoque. E se você vem acompanhando aí as aulas bônus na sequência, a última aula eu ensinei para vocês como, através dos genéricos, exportar dados para o Excel. Agora nós vamos fazer ao contrário. Aqui do Excel, nós já vamos buscar informações diretamente do banco de dados. E qual a vantagem que você tem? Você vai ter um acesso mais rápido às informações. E caso você tenha um número limitado de licenças para consulta ao TOTOS Proteus, você pode criar algumas consultas aqui no Excel para que você não consuma as licenças. Bem legal, né? Eu já estou aqui na tela do Excel. Geralmente é aberto aqui desta forma. E eu estou utilizando aqui o Office 365, porque eu acredito que a maioria das empresas já esteja utilizando essa versão aqui do Excel. Principalmente depois que a Microsoft fez os planos de assinatura. Ficou muito mais fácil agora de você adquirir as últimas versões aqui do pacote Office. Bom, então você está aqui e é só você vir aqui nessa opção, dados. E do lado esquerdo você vai encontrar essa opção aqui, obter dados. E obter dados você vai ter aqui de arquivo e do banco de dados. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente aqui de arquivo. De arquivo é você pegar um arquivo como, por exemplo, um CSV. Você pode até exportar isso do TOTOS Proteus. Só para vocês terem uma ideia, nós temos alguns clientes que trabalham com o TOTOS Proteus na nuvem e eles não têm acesso ao banco de dados. Então, os nossos desenvolvedores criaram a customização que gera um arquivo CSV para uma pasta. E aí o pessoal da área de negócio consegue buscar esse arquivo e criar consultas aqui no Excel. Mas se você consegue ter acesso ao banco de dados, você vai vir aqui na segunda opção, banco de dados. Essa conexão pode ser realizada por diversos bancos de dados. O TOTOS Proteus funciona muito bem com o SQL Server da Microsoft e o Oracle. A maioria dos clientes utilizam esses dois bancos, mas é claro que pode existir ainda clientes que trabalham com DB2 ou outras versões de banco de dados. Mas as principais são essas. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é com o banco de dados SQL Server. Então, acessando a opção, a primeira informação solicitada é o nome do servidor que está instalado o banco de dados. E com quem você pega essa informação? Com o seu administrador de banco de dados. Então, aqui eu vou digitar o nome do meu servidor, que na verdade é a minha máquina local aqui. Então, é del-rfb. E logo abaixo, é como opcional, mas eu já vou incluir aqui o nome do banco de dados do TOTOS Proteus nesse servidor. Então, proteus-v-2210. Eu tenho uma opção aqui avançada, só que eu não vou mostrar ela ainda. Eu vou clicar aqui em OK. E a segunda informação que é solicitada é o usuário e senha. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir para o administrador criar um usuário para consulta de informações no banco de dados. E também, provavelmente, ele vai restringir quais são as tabelas que você pode acessar. No meu caso, eu vou conseguir acessar todas aqui e eu utilizo a credencial do Windows. Então, é só dar um clique aqui em conectar. Ele vai apresentar aqui uma mensagem de criptografia. Vou clicar em OK novamente. E agora, ele vai apresentar essa tela com todas as tabelas aqui do meu banco de dados. E aqui, ele tem a opção de selecionar várias, que ele vai abrir um quadradinho aqui, onde você pode ir clicando e selecionando as tabelas. Ou, se não, você também pode digitar aqui. Por exemplo, eu quero a SB2, que são os saldos em estoque. E aí, se eu der um clique aqui, ele já vai trazer uma pré-visualização das informações que vão ser exibidas. Então, perceba que aqui, ele traz todos os campos. Todos os campos aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero selecionar só alguns campos. Eu consigo jogar essas informações para o Power Query e realizar um tratamento lá. Mas, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou incluir aqui uma query. Então, eu vou dar um clique aqui em cancelar. Vou vir em obter dados novamente, do banco de dados, SQL. Vou digitar novamente as informações, V2210. E aqui, em opções avançadas, eu vou incluir uma query. Vou explicar rapidamente aqui esse comando. Nós temos aqui também um treinamento do SQL Server, onde está focado em como você construir queries como essa. Mas, basicamente, esse primeiro comando, select, é o primeiro comando que você inicia uma query. E logo depois, você vai especificando os nomes dos campos que você deseja que seja apresentado aqui nessa consulta. Então, perceba que eu solicitei aqui o B2 underline code, que é o código do produto. O B2 underline local, que seria o homo xerifado. E o B2 underline que atu. Eu já ensinei em outras aulas como você consegue descobrir o nome de um campo. Lá na rotina de genéricos também, se você pedir para visualizar, abrir a tela ali e apertar um F1, você consegue pegar o nome desses campos também. E, por último, depois do front, você tem que colocar o nome da tabela. Então, a tabela é a SB2. Eu também ensinei para vocês como que vocês conseguem descobrir o nome das tabelas para que vocês consigam buscar informações lá nos genéricos. E esse 990 aqui é o código da empresa que eu estou logado. Feito isso daqui, eu vou clicar aqui na opção OK. Deixei todos os parâmetros da forma que estão. E aqui ele já trouxe um preview agora só com essas informações. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui nessa opção. Eu tenho carregar e o carregar para. Mas eu não vou fazer isso primeiro. Eu já poderia carregar. Eu vou dar um clique aqui em transformar dados. Em transformar dados, ele vai abrir essa ferramenta que eu falei para vocês, que é o Power Query. E aqui, pessoal, a gente consegue fazer diversos filtros, diversas movimentações. Isso daqui é uma espécie de robô. Então, você colocou tudo o que você precisa aqui. Quando as informações forem atualizadas, ele vai fazer esse processo novamente. Sem que você precise ficar abrindo uma... Sendo que você não precise mais exportar os dados, tratar os dados. E aí, quando atualizou a informação lá no RP, você tem que fazer todo esse tratamento de novo. Você faz por aqui. Então, eu vou fazer algumas coisas simples. Então, eu vou alterar aqui os nomes. E percebam que do lado direito, ele vai anotando as etapas do que eu estou realizando. Então, a primeira etapa é a fonte. Então, aqui tem um código que ele trouxe para conectar essa fonte de dados. E a segunda etapa agora vai ser o quê? A gente substituiu o cabeçalho aqui. Então, o primeiro vai ser código. Aqui eu vou chamar de armazém. E por último aqui, quantidade. Isso daqui eu poderia fazer na query também. Mas eu vou fazer por aqui para mostrar um pouquinho do Power Query. E vocês que estão acompanhando aí o nosso treinamento, vocês sabem que todo produto que começa com o código MATE, se trata de uma matéria-prima. E aqui, nessa consulta, eu só quero filtrar o que é matéria-prima. Eu quero que o Excel faça isso de forma automática através do Power Query. Então, vem aqui nessa setinha para baixo. Vem aqui em filtro de texto. Lembrando que nós temos um treinamento aqui do Power Query explicando todas essas ferramentas aqui. Na verdade, as principais para que você consiga agilizar o seu trabalho. E aí, eu vou vir nessa opção aqui. Começa com. Deixa eu dar um zoom aqui. Começa com. E acessando, ele vai apresentar essa tela onde eu vou digitar aqui. Eu quero tudo que começa com MATE. E vou dar um clique em OK. Então, ele vai gerar mais uma etapa aqui. Então, a primeira etapa foi a conexão com o banco de dados. A segunda etapa foi renomear as colunas. E a terceira etapa foi filtrar as linhas. E agora, é só eu clicar aqui na setinha para baixo, fechar e carregar para. Ele vai apresentar esta janela aqui. E aqui, ele pergunta se eu quero que seja selecionado um auto-popular em uma tabela, um relatório de tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui na planilha existente e vou posicionar aqui nessa primeira célula. Certo? Vou dar um clique em OK. E pronto. As informações aqui foram armazenadas. Se eu excluir aqui algumas informações... Então, eu vou excluir esse daqui. Vou alterar aqui uma informação aqui. 9, 8, 7 para 1.500. Prestem bem atenção aqui. O código do produto é o MATE, uma sequência de zeros, número 2. Como que eu faço para atualizar? Bem fácil. Aqui, já com a opção de dados marcados, você tem a opção de atualizar tudo. O que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados, pega a informação e traz para cá de novamente. E as informações que eu alterei, elas já foram corrigidas. E se houver alguma movimentação lá no TOTOS Proteus, também vão ser atualizadas aqui. E aí, é só você salvar essa planilha. E quando você abrir novamente, clica no atualizar, que ele já vai buscar informações direto do banco de dados. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, que tal se tornar um fera no Excel em algum módulo do sistema de RP TOTOS Proteus? Eu vou deixar todos os links dos nossos treinamentos aqui na descrição do vídeo. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E aguardo você na próxima semana com muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho